Começa nesta sexta-feira, 1º de novembro, e vai até o dia 28 de novembro do ano que vem, né? 28 de fevereiro, desculpa. 1º de novembro hoje, né? Até 28 de fevereiro, senão o Evanique vai brigar comigo. Até 28 de fevereiro do ano que vem, a piracema, ou seja, a época de proteção à reprodução dos peixes. Com isso, fica restrita aí, Evanique, a pesca de espécies nativas nos rios da região. Balança! É neste período em que várias espécies de peixes vão para as cabeceiras dos rios para seguir com o ciclo reprodutivo. A Polícia Militar de Meio Ambiente vai intensificar as fiscalizações durante a época da piracema. O trabalho da Polícia Militar de Meio Ambiente começa preventivamente antes mesmo do período da piracema se iniciar. Esse trabalho começou com conscientização nas colônias de pescadores. Nós levamos informação até esses pescadores e profissionais sobre o que fazer e o que não fazer no período de defesa. E é um trabalho muito importante para a preservação das espécies do Rio Doce. As determinações sobre o período de defesa da piracema são estabelecidas pelas instituições ambientais. O policial esclarece que quem desobedecer as regras será punido. Tem as penalidades previstas na lei 9.605 que prevê pena de até 3 anos e também tem as multas de 500 até 5 mil reais para aqueles que forem pego de respeitando qualquer nó relativo ao período da piracema. Durante o período da piracema só é permitida a pesca de espécies exóticas com limite de 3 quilos diários. A atividade pesqueira pode ser realizada com distância mínima de 1 quilômetro de lagos, rios, barragens e lagoas e apenas com equipamentos permitidos. Os apetrechos de pesca permitidos durante o período de defesa são aqueles anzóis, linhas de pesca, molinetes e estão proibidos aqueles que levam a pesca predadora, como redes, tarrafas, qualquer tipo de rede de espera que vai capturar uma quantidade de peixe maior no Rio Doce. Esta professora universitária detalha alguns processos relacionados ao defeso da piracema. A piracema é um processo ecológico onde os peixes fazem essa subida nos cursos d'água. Então quando a gente pensa um rio, que é um lugar onde a água está em movimento, os peixes vão tender a subir, ou seja, a nadar contra a corrente para poder se reproduzir. Esse processo é importantíssimo para a manutenção das populações de peixe nos cursos d'água porque é na medida que os peixes sobem, que eles nadam, que eles fazem essa atividade que os gametas vão se amadurecendo. Então se esse processo não acontece, a reprodução dos peixes é prejudicada. Renata ainda lembra a importância de respeitar este período das espécies nativas. Se a gente não respeita esse período, e é justamente por causa da piracema que foi instituído o período que a gente chama de defeso, que é um período onde as regras para pescaria são um pouco mais restritivas. E aí para proteger esse processo de reprodução dos peixes. Pensando aqui que os peixes, eles são essenciais para a manutenção do ecossistema como um todo. Não só dos rios, mas também das matas ciliares, dos ambientes que estão aí associados ao próximo do curso d'água. Então, de hoje até 28 de fevereiro, senhoras e senhores pescadores, está dado o recado. E tem fiscalização, né? Obrigado. Obrigado.